Resultado da Lotomania de hoje, dia 6 de 5 de 2022, o concurso 2309, realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. E lembrando, se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. As dezenas sorteadas foram... 70, 71, 76, 82, 83, 87, 93, 95, 97 e 98. E aí E aí